Papo de Rua Acunha, meninete! O Papo de Rua hoje, nós vamos saber se os homens são honestos. É, se um homem por acaso, o marido chegar, a mulher botar a bolsa lá em Riba, aí o marido vai, abre a bolsa para ver o que tem dentro. Se ele encontrar 100 real no bolso da mulher, ele devolve ou se faz de doido? Encontrei aqui logo um casal, o Elton? O Elton. O Elton e? Elisabeth. Elisabeth, vocês são casados há quanto tempo? Oito. Elisabeth, fala a verdade, o Elton costuma mexer na sua bolsa quando ele chega em casa? Não. Nunca mexeu? Não. Tu nunca mexeu na bolsa dela? Fala a verdade, não, 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 não minta não. Nunca mexeu não. É o quê? Nunca mexeu não. Não, nunca mexeu não. Mas se por acaso tu mexesse na bolsa dela e encontrasse 100 real, aí tu se fazia de doido ou devolvia ela? Devolvia ela. Porque é difícil achar os 100 reais. Devolvia mesmo? Devolvia. Rapaz, cara, será que é só porque tá na frente dela que tu fala isso? Não, 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 de forma nenhuma. Sério mesmo? Sério. É verdade. E se tu encontra-se uma camisinha? Ah, o bicho pegou, hein? Aí é uma pergunta, né? É meio ruim essa pergunta. É porque ela tava com a intenção de fazer amor com tu, rapaz. Deixa de ser beijo, tá, rapaz? Não, não. Marcos, tu é casado? Sou. Por um acaso, fala a verdade pra mim. Tu já mexeu alguma vez na bolsa da tua mulher? Não. Mas se tu fosse mexer e por um acaso tu encontrasse lá, assim, 500 conto, 1 mil real, 200. 200 real. Tu tirava 100, ficava pra tu ou se fazia de doido e deixava lá o dinheiro? Deixava lá, né? É dela, né? É mesmo, é? É? É. É. Eu já fiz essa pergunta pra ela se achasse no bolso da calça da gente. Elas disseram que ficava com dinheiro, se fazia de doida. Mas aí é ela, né? Ela é ela. Quer dizer que tu devolvia? Então, deixava lá, é dela. Entendeu? Mas será que os homens são mais honestos que as mulheres? Eu não acredito nisso, não, velho. Eduardo, tu é casado? Casado. Como é o nome da sua mulher? Denise. Se dona Denise chegasse em casa, fosse tomar banho, botasse a bolsa assim em cima da cama e tu fosse mexer na bolsa, aí tu, por um acaso, tu tava precisando de dinheiro e viu uma nota de 100 real, tu deixava lá ou se fazia de doido? Deixava lá. Mentira! Sério, velho? Deixava. Mas se ela fosse lavar uma calça tua e encontrasse 100 real, ela se fazia de doida? Não, com certeza ela... Ela devolvia? Ela tirava e me devolvia. É? Absoluta. Você acha que as pessoas têm que ser assim? Absoluta. Tanto o homem como a mulher, honesto? Todos dois. Depois fica cobrando a honestidade dos políticos, mas em casa as pessoas, né? Não. Então tem que devolver. Lá em casa achou, é de quem é, pronto, acabou. Tu é casado? Sou. Elias, se tu chegar em casa e viu a bolsa da tua mulher, tua mulher tá tomando banho, tu viu a bolsa dela, tu abriu a bolsa, tinha 100 real dentro, tu pega pra tua ou deixa lá? Eu deixo lá. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não pego pra mim, não. Mas tu tava precisando, tu tem que pagar uma conta. Não, não pego, não. Tu não se faz de doido, não, e bota no bolso? Não, não, não. Certo? Eu sou um cara muito honesto nisso aí. Não faço isso, não. O que é dela é dela. O que é dela é dela, o que é meu é meu. Não, tem uma coisa é sua que é dela também. Ah, pode ser, não é? Pode ser. Tem uma coisa é dela que também é sua. Pode ser. Mas a gente não pode falar. Não, não pode, não. Só junto, o senhor chega em casa. Sua mulher saiu e deixou a bolsa em casa. Você tava precisando de um dinheirinho. Aí quando você abriu a bolsa dela, tinha 100 real lá. Tu deixa lá ou tu pega o dinheiro e vai resolver tuas coisas? Não, deixa lá pra enterar mais. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Pra quando eu voltar ter mais. Aí tu pega e se faz de doido. Falou que nem viu. Faz de besta, né? Faz de besta. Tu se faz de doido. Esse é o Néstor. Esse é o Tonho de couro. E se ela perguntar depois, tu faz o quê? E se ela perguntar? Manda o Ricardão voltar. É o Ricardão que tá botando o dinheiro lá na bolsa dela? Só pode, só pode. Agora lascou. Ela não trabalha, aí o dinheiro apareceu lá, só pode ser o Ricardão. Não é, o que você acha? Então se é do Ricardão, é meu também. É nosso. Você viu, né? De todos os homens que eu entrevistei, só um falou que pegava o dinheiro. E achando que o dinheiro também era do Ricardão. Então os homens, pelo menos aqui nessas duas matérias, a de ontem e a de hoje, os homens foram mais honestos. Mas será que são?